A devoção acerca dos santuários é uma tradição presente na rica história da Igreja Católica. E hoje na celebração de Santo Antônio, a Igreja no Brasil ganha um novo santuário dedicado a ele. O primeiro localizado no litoral norte de São Paulo. Os primeiros evangelizadores são os pais. Em casa, que aprendemos a dar os primeiros passos na fé. E com o Murilo, não foi diferente. Diagnosticado com o Leg Calvi Pertes, uma doença que gasta a cabeça do fêmur, o menino passou três anos numa cadeira de rodas. Não conseguia andar e eu se arrastejava para andar. Minha mão era tipo que minha perna. Mas a história do pequeno valente, como é conhecido pelos fiéis da paróquia, foi mudada pela fé inabalável de uma mãe que intercede por seus filhos. Eu sempre acreditei que ele fosse firmar a perna e voltar a andar. Se a gente tiver fé, muita fé, a gente vai conseguir. Eu tenho certeza. Eu tinha certeza que ele ia voltar a andar. Foi então que, na época, a mãe do garoto decidiu fazer alguma coisa. Eu fiz uma promessa. Que se ele ficasse curado, ele ia subir o morro. E eu tenho certeza que é um milagre de Santo Antônio. Os santuários são igrejas ou lugares sagrados em que se reúne um grande número de peregrinos por um motivo de piedade. E a motivação pode estar ligada a uma imagem, relíquia ou milagre acontecido no local. Uma coisa que a gente já estava querendo já desde o ano passado, né? Eu sou paroquiana aqui da Paróquia de Santo Antônio. Uma bênção. É um sentimento muito grande, porque a fé que a gente tem, né? Gratidão a Deus, a toda a comunidade, o empenho de todos. É só agradecimento mesmo. Os devotos de Santo Antônio agora podem venerar a sua relíquia de primeiro grau, que está exposta atrás do altar do agora Santuário Diocesano de Santo Antônio, praticamente 24 horas por dia. Todas as pessoas que passarem aqui pelo presbitério podem estar em contato com a relíquia de primeiro grau e também com a imagem de Santo Antônio restaurada, que é uma imagem que tem mais de 100 anos. E ela foi restaurada porque já havia perdido a característica original. Com a transformação em Santuário, o Padre Beto passa de Paroco a reitor de Santuário Diocesano e comenta como será a nova rotina. Temos três missas diárias, 7h15, meio-dia e 19h30. Depois nós temos atendimentos de confissão diário, né? De terça a sábado. Temos direção espiritual, acompanhamos as pessoas em oração e bênção nas casas. Além da elevação a Santuário, a celebração também foi marcada pelo ato de dedicação do altar. Bispo da Diocese de Caraguatatuba, há seis anos, Dom José fala do significado de participar deste processo de elevação do primeiro Santuário no litoral norte paulista. Quando cheguei aqui, já se falava, eu já ouvi falar, o povo já falava, deste sonho de que aqui fosse Santuário. Evidente que eu passei a sonhar junto com a nossa comunidade, né? E hoje se tornou realidade. Se o brasileiro é popularmente conhecido por não desistir nunca, o pequeno Murilo nos lembra que a fé move montanhas, porque para Deus nada é impossível. Bastante fé em Deus, pedir para rezar, bastante para nunca desistir de seus sonhos.